Vamos ver memes. Cara, temos... Vamos ver memes. Cara, temos... Vamos ver memes. Cara, temos tipo 100 memes pra ver. Vamos ver memes. É coisa de desocupado. E esse vai ser o tema que eu vou trazer hoje. Pode ser um pouco polêmico? Pode. Mas eu vou trazer o tema. Primeiro de tudo, antes que venham com ódio, ou com amor. Eu tenho que avisar que esse texto não representa muitos pensamentos e objetivos. E o objetivo dele não é. Tá bom? Então vocês já saibam disso antes de me julgar. Agora vamos para a apresentação. Pessoas... Ah, vou começar trazendo algumas pessoas que nunca... Não vou conseguir trazer todas. Mas alguns exemplos de pessoas que nunca estudaram. Tony Hawking, Astro dos Skates, que ele... Muitas manobras. Manuel, Felipe, Macron. Presidente... Presidente... Da França. Drauzio Varela. Um exemplo, inclusive, tá? Que ao invés de ficar perdendo tempo estudando, vendo coisas, tava lá salvando vidas. Ai, o que que tá fazendo? Tá salvando... As crianças tudo no recreio fazendo as coisinhas. Cadê o Drauzio? Cadê o Drauzio? Tá salvando vidas. Tá tirando gente das dependências químicas, do mal do cigarro, dos vícios, das coisas erradas. Tava lá o Drauzio Varela o tempo todo, enquanto tava... Ai, não vou estudar, que eu não sei o que, eu quero estudar. Drauzio tava lá fazendo as coisinhas dele certas. Tá bom? Vamos seguir. Desculpa como eu me alonguei muito nesse. Justin Bieber, o artista estrangeiro de sucesso. Então, enfim, são muitos... É, eu passei rápido. São muitos, né, gente? Então vamos no próximo slide. Ó, o estudo comprovou que estudar prejudica a vida e reduz a expectativa de vida em coisa de 30 anos. Eu tô amando. Ô, gente, vocês sabiam disso? Olha aqui, ó, vou trazer aqui um gráfico do estudo. É mentira, né, gente? Eu não... Estudo é coisa de inventada, de mentira, é coisa de otário que acredita em estudo. Você vai ficar agora acreditando em estudo? de estudo que corre de... Quem perde tempo estudando quando o certo não é estudar? Por favor, né, gente? Vamos pensar um pouco, raciocinar, né? Vamos raciocinar um pouquinho. Não é assim que a banda toca, né? Ah, agora é uma piadinha pra descontrair. O tema já tava meio pesado, eu vou botar uma piadinha pra descontrair. Sabe o homem que roubou o calendário? Sabe, é... Ele? É, ele pegou 12 meses. Porque a piada é assim, é porque o 12 meses, a pessoa vai dizer, ah, pegou 12 meses... O pior de tudo é que... Esse nível de burrice me fez ler o negócio como se não fosse uma piada. Eu nem pensei em calendário 12 meses, eu tô burro junto, eu achei que tava só falando que ele pegou 12 meses de cadeia. Esqueci que eu tinha roubado o calendário. Pessoal que tem epilepsia vai bater umas luzes aí, eu acho. Fechem o olho, olhem pra lá. Agora, mais um campeão de audiência. Eu acho que ele é Bom dia, você tem algo contra a tosse? Não pode tossir a vontade. Não quer abrir. Parabéns. Eu agora, quando fica assim, eu já sei que é pegadinha por causa daquela porra daquele meme da OLX. Vocês ficarem rindo na minha cara. Agora não carregou e eu não dou tolerância zero. Ah, uma fábrica de queijô pé. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Ai, cara. Não, cara. Sim, mas não, sabe? Imagina um lugar que só tem tilápia. É o Patrício. É o Patrício, cara. Patrício se fuerte, cara. 100% eu fazendo solo. Quem será, hein? Parece um jovem. Sapa tênis, calça jeans, moletom, antenado no celular, rabuz. Parece um jovem. Mas é o véio do King Crimson. Certo. O que é o��요? the kapồnão. O que é esse? O que é que ela é? Meu nome é Sgt. Frank Friba, dettive-lítena-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira-feira. Eu não acredito que era ela. Foi como um sonho. E aí ela era, só como eu lembro dela. Ela estava me dando uma olhada que eu consegui sentir em meu hip pocket. Você é o reino de strike! Eu me desculpe, eu não consigo ouvir você! Não atreve a arma enquanto você está falando! Isso aí chega na alfândega, é tipo... O que você está fazendo aqui? Vai para a sala VIP, senhor. O seu avião privado está te esperando. Puta que pariu! Vamos ver de novo! Nossa! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Esse meme não é frito, esse meme é assado, saco! Por que que é o Kratos, velho? O que é o Kratos, velho? O que é o Kratos! O que é o Kratos, velho? O que é o Kratos, velho? E assim... É o Kratos, velho? É o Kratos, velho? É o Kratos, velho? O Kratos e o Kratos. O Kratos... o que é isso? o que é isso? manda-lhe o NIMÉ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa mano viu que eu vou lançar o whatsapp 2 a s2f mesmo me fala ai o cpf da maeto diretor que dirige o whatsapp 1 não sei mano mas acho que então sinto lhe informar amigo mas voce é posser ai amigos estão ansiosos para o lançamento do whatsapp 2? estamos sem whatsapp 2 pois então eu tinha esquecido do whatsapp júnior cara eu tinha esquecido do whatsapp júnior da existência do whatsapp júnior subam a bordo do trem do hype que eu irei lhes mostrar esse mundo incrível de magia e diversão bimbar obrigado whatsapp júnior nós te amamos eita porra eita porra eita porra no whatsapp 2 vocês poderão customizar seus personagens viva viva imediatamente whatsapp júnior os npcs do whatsapp 2 terão rotinas independentes viva imediatamente whatsapp júnior é o cara tts em português portugal espetacular cara imediatamente whatsapp júnior a física do whatsapp 2 será mais realista que a de GTA viva viva imediatamente whatsapp júnior whatsapp 2 contará com missões cooperativas de até 12 jogadores simultâneos viva imediatamente whatsapp júnior por que que vocês fica trazendo essas coisas para mim alfandem em que que vocês querem de mim muitos beijos para vocês muito muito obrigado pela companhia pelo apoio pelos subs pelos livepix vamos fazer um mesmasse aí para nós vocês riem bastante e eu poder comer todo dia